TV Informativa, aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos entrevistar o grande civilista, o autor Daniel Lima e Silva, advogado renomado, com grande tradição nas causas cívicas e trabalhistas. E hoje eu lhe convido, doutor, o nosso programa para esclarecer melhor sobre a questão do novo Código de Processo Civil, suas dúvidas, as suas vantagens. Eu li alguns detalhes do novo Código de Processo Civil, suas alterações. Tem muita coisa boa que está vindo para nós, advogados. Vindo o programa, doutor. Agradeço a gentileza do convite e fico muito satisfeito em estar aqui, poder, de certa forma, contribuir com o programa. Sabe que o tema é muito amplo, né? Realmente, o Código de Processo Civil, ele veio já há um ano, ele foi aprovado. Então, há uma discussão que vem vindo nesse período todo sobre as novidades que ele traz, as inovações. E, realmente, é um tema muito interessante, mas também um tema muito denso, muito complexo, que aqui nós temos que tecer algumas considerações apenas porque não haveria condições de ser diferente disso. Mas, de qualquer forma, eu fico muito contente que o colega tenha pensado em abordar o tema porque, realmente, é um tema relevante para quem atua na área jurídica e bem como para o cidadão em geral que vá buscar no judiciário algum tipo de tutela, de direito, realmente vai ter necessário o uso do novo Código. Os principais temas que o senhor captou nesse Código de Processo, o que o senhor acha? Eu li uma particularidade, né? Uma coisa que me chamou a atenção sobre a questão das ações recisórias, né? Então, vou dar só um viés que os advogados estão trabalhando nisso. As grandes reformas na ação recisória. Hoje, o senhor pode, salvo o melhor juízo, né? Se pode fazer uma ação recisória, partindo do pressuposto, acede uma decisão interlocutória que superado ao Tribunal de Justiça, volta e entra. Pode-se fazer isso. Mas isso aí, depois, nós vamos discutir mais atentamente. A partir disso aí, eu me abri um leque de convencimento de que, mesmo eu não atuando nessa área, eu devo trazer alguém que dê uma noção. E uma coisa muito interessante que me fez ver é a questão dos honorários advocatícios, né? Sim, sim. Novidades dos honorários advocatícios. Então, eu queria, desce uma visão geral nossa, assim, o que o senhor viu de novidade interessante, tanto para nós como telespectadores, como estudantes de direito e profissionais e colegas nossos? Acho que, primeiramente, uma situação que ela é imediata no processo e que houve uma alteração substancial, é que, após o exame da ação, o juiz, ao invés de citar a parte para que apresente a sua defesa, na verdade, ela chama as partes para uma tentativa de conciliação. Há uma mediação, uma tentativa de que se faça um acordo, claro, nos processos em que é possível dispor do direito, que haja um direito patrimonial compatível com essa possibilidade e, portanto, ali as partes têm a possibilidade de se autocompor, de chegar a um denominador comum e resolver a questão sem que tenham que, efetivamente, fazer uso de todo o poder judiciário, de toda a estrutura. E acho que isso, na verdade, vem ao encontro de que realmente a sociedade quer, que é uma agilidade nos processos e, sem dúvida, o acordo, ainda que talvez não seja o melhor para as partes, ele sempre será mais vantajoso do que ter que aguardar todo o trâmite normal de um processo que exige um tempo muito grande e também toda uma movimentação processual, uma estrutura que o poder judiciário tem e que realmente traz como consequência a demanda de um tempo muito grande para se resolver essas discussões. E até gostaria de fazer também, então, nós poderíamos seguir, e acho que é relevante essa questão que tu citaste dos honorários, aí seria mais voltado exatamente para quem trabalha no processo, como são os advogados. Antigamente, os honorários eram concedidos para o advogado após o final do processo e também na fase de execução, ou se diria ali na fase de cumprimento de sentença. Tanto haveria, então, uma condenação da parte perdedora no processo, quando houvesse a sentença e ela se confirmando, então ficaria o direito ao advogado que atua na causa como credor desses honorários e também depois, caso não houvesse o pagamento espontâneo dessa decisão, haveria a necessidade do cumprimento da sentença e o advogado também teria um novo direito a honorários. Agora, houve uma modificação bem significativa e essa modificação, ela traz como consequência um ônus maior para quem buscar recorrer das decisões que foram feitas no processo. haverá a cada decisão recursal, cada decisão que aprecia um novo recurso, uma nova condenação a honorários. Então, isso realmente vai tornar um processo mais oneroso para a parte que for vencida e não quiser reconhecer esse direito fazendo o pagamento dos valores ou cumprindo a obrigação que lhe foi imposta. Então, teria que ter atenção até aos advogados, no sentido da recorrência, sabendo que vão fazer, geralmente, o efeito protelatório de que vão pagar mais, a parte vai pagar mais honorários diante dessa situação. Eu não digo que seja parache, mas o advogado tem a obrigação até de recorrer para uma série de questões, inclusive algumas questões que a jurisprudência menciona, como a questão da perda da chance do cliente e outras que, na verdade, se torna uma obrigação do advogado fazer o recurso. Agora, há o advogado de pensar realmente se merece ser interposto um novo recurso porque vai onerar sensivelmente a parte, o seu cliente, caso esse recurso não tenha procedência. Aí, os valores sendo arbitrados ainda ficarão a critério do judiciário. Há uma limitação a princípio de até 20% do valor da causa, mas também tem que ser pesado o trabalho desenvolvido. Mas, de qualquer forma, isso vai fazer com que a cada recurso que exista seja aumentado o valor ou seja estabelecido um valor específico pelo trabalho realizado naquele recurso. curso, isso vai trazer, sem dúvida, um aumento do custo no processo para a parte que, ao final, tiver que pagar, tiver que cumprir a obrigação. Claro, né, doutor? Na verdade, o civilista, quando pega uma causa que não fica satisfeito com a demanda, ele vai sempre entrar com recurso. Agora, isso serve de alerta para os clientes, que muitas vezes o cliente já está com uma causa perdida, né, e daí ele diz assim, doutor, eu quero empurrar esse processo para ganhar o tempo. Isso será que serve para esse tipo de pessoa? É que, na verdade, o código vem exatamente contrário a esse pensamento. Justamente. Ele vem buscar que se resolvam os processos mais antecipadamente. Tanto, como eu mencionei antes, a questão da possibilidade da conciliação, que, na verdade, a conciliação é possível em qualquer momento do processo, mas agora se criou um momento oportuno inicial, tanto nesse momento que houver a necessidade de interposição de recursos, aí cabe ao próprio advogado aconselhar o cliente, explicando a ele sobre o ônus que vai lhe trazer caso perca esse recurso. Então, aquele recurso que, a princípio, muitos pensavam como interessante, que seria de se fazer o recurso apenas com o intuito de protelar o pagamento ou deixar de cumprir a obrigação imediata que fosse estabelecida na sentença, isso é um desestímulo. Na verdade, traz um ônus maior e estimula aquilo que a gente mencionou, que é, na verdade, se autocompor, se buscar resolver a questão antecipadamente. Tanto, então, aí, nesse caso, com a desistência do recurso, já que ele poderia onerar mais o cliente, ou, então, buscando uma conciliação entre as partes que traria uma maior vantagem para todos. E essa questão da conciliação, eu me lembro bem do antigo código e quando eu trabalhava, longe, com a mente, trabalhando na questão cível, não tinha nenhum aspecto do início da audiência, no início do processo, fazer a audiência, fazer a tentativa de conciliação. A gente fazia no meio, às vezes, até em conversas com os corredores com o advogado, vamos sentar e fazer uma conciliação. Antes dessa audiência, já qualquer fase do processo é determinado. Ótimo. Agora, não tem um processo definido, mas tu começa, na inicial, fazendo a proposta de tentativa de conciliação. Teve essa mudança nesse sentido? Na verdade, a própria lei estabelece a obrigação do juiz em criar essa oportunidade com a audiência de conciliação. Claro, em casos em que há possibilidade de dispor do direito, um direito disponível. E alguns outros casos, que até envolvem direito de família, onde também é possível uma certa transação. Isso, na verdade, visa, como nós mencionamos, essa composição. Mas, a princípio, se houver interesse da parte, eu acho que em qualquer momento do processo é possível se solicitar uma audiência de conciliação. Desde que, efetivamente, o intuito seja esse. E isso já acontecia anteriormente, no código que não mais vigora, como há agora. E duvido que um juiz não venha aceitar, até porque o que norteia o novo código exatamente é essa tentativa, é essa motivação de conciliar. O código busca exatamente isso. Então, eu vejo que, realmente, em qualquer momento é possível se fazer isso, bem como agora temos quase a obrigação, na verdade, a obrigação legal de se tentar conciliar no início, a não ser que as partes realmente mencione que não desejam. É esse o ponto. Enquanto que antes a tentativa de conciliação era uma coisa leniente, eu digo leniente, assim, parece que não tinha uma imposição legal de fazer, hoje já é uma determinação. Sim, até porque se dá antes da própria contestação. Justamente. Vamos fazer conciliação ou não? Então, parece que isso aí veio a fazer com que aquele que receba uma demanda já vá preparado com o espírito de apaziguar, ou vice-versa, vamos tentar chegar a um acordo. Eu acho que isso foi um ponto muito importante. Isso é muito relevante e também acho que pode criar uma outra mentalidade que até entendo que deve a partir dos próprios profissionais, dos advogados, que é a mentalidade da composição. A mentalidade de se tentar acordar, principalmente no Rio Grande do Sul, e que o Rio Grande do Sul tem na sua origem o conflito. O BDG é essa. É, é uma origem histórica isso, vem da Revolução. São diversos os momentos históricos que mostram que o gaúcho tem esse interesse de conflito e não é muito chegado, digamos assim, a conciliar. Mas eu entendo que se o profissional colocar os pontos positivos para o cliente e realmente fizer uma análise criteriosa do processo, ele vai chegar à conclusão, junto com o seu cliente, de que muito melhor é fazer um acordo, às vezes não tão bom, mas que se resolva logo o processo, porque às vezes o processo, com o passar do tempo, ele se torna uma pedra no sapato de qualquer pessoa. A pessoa relembra do processo, mas aquilo me traz uma angústia, me traz uma insatisfação, não gostaria de ter mais isso. Mas chega um momento que acha que não há uma outra saída, a não ser o prosseguimento do processo. E vemos agora alternativas bem interessantes, até porque podem ser mediados esses acordos, por terceiros a serem nomeados pelo juiz, não necessariamente o juiz tem que fazer a mediação, então há uma possibilidade de conciliação, como também a possibilidade de mediação, caso assim as partes entendam, que seria um terceiro que viria para achar uma forma comum de se resolver o dilema existente, o conflito existente. Outra novidade, tem alguma novidade com relação a audiências? Tu queres dizer em audiências? Eu tenho aqui algumas anotações apenas para nós. Faça o cinco seu roteiro. Eu faço umas perguntas esporádicas, porque com relação às audiências, o que nós temos são as tentativas de conciliações de primeiro plano. Com relação às audiências, eu fiquei agora atuando e fiquei sabendo que agora, para intimações das audiências, as pessoas, a parte do advogado da parte... Você está mencionando em relação às testemunhas, né? Sim, isso. Desculpa eu não... Não, 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 tranquilo. É apenas para nós chegarmos, né? Doutor, só para dizer, eu estou no mundo tão longínquo nessa questão do direito civil e que agora me força a voltar à tona, porque no direito criminal, na verdade, a responsabilidade é quase toda... O advogado prescreve as testemunhas e daí fica a carga do juiz... Do Estado, né? Do Estado fazer todo esse tipo de mananceiro, né? Claro, nós podemos levar a independentificação com a companhia. Mas no civil, é adentro no mundo, assim, que é muito delicado. Por isso que eu sou completamente neófino. Desculpa, eu lhe coloco. O civil, na verdade, está trazendo uma modalidade que já é utilizada no direito do trabalho, que é a questão do convite das testemunhas feito pela própria parte. E que cabe à parte fazer a prova de que aquela pessoa que é convidada para testemunha se nega a ver. Caso isso demonstrado, sim, o Poder Judiciário pode agir e buscar a intimação da parte... Da testemunha, desculpa. Mas cabe à parte, no primeiro momento, fazer... Indicar o rol de testemunhas, a relação de testemunhas que entende relevante que sejam ouvidos para a solução ou para defender a sua tese, ou que conheçam os fatos e que venham a auxiliar na solução do processo. Mas, caso essas pessoas se neguem ou não sejam, de alguma forma, encontradas, ou haja algum obstáculo para que elas compareçam, aí sim vai ao Poder Judiciário e informa essa condição e que, então, isso será objeto de decisão do juiz de qual caminho a ser tomado. Com relação a prazos processuais? Bom, isso é muito importante. Eu acho que talvez seja uma das mudanças mais significativas do Código e que veio em favor dos advogados. Isso também, de certa forma, pode trazer um pouco mais de prejuízo ao andamento celere do processo, mas eu acho que, na verdade, as vantagens são muito maiores que os problemas. Os prazos antigamente, no Código que não mais vigora, eram contados em dias corridos. A partir da intimação ou da citação, se pegava o primeiro dia útil seguinte e dali se transcorriam os prazos corridos. Hoje, já não. Hoje, pega-se o primeiro dia útil seguinte e contam-se apenas os dias úteis nos prazos. Então, se, digamos, fosse intimado na quinta-feira, o primeiro dia útil seguinte seria a sexta, contaria a sexta e aí continuaria a contagem apenas na segunda-feira. Não se utilizariam na contagem nem o sábado, nem o domingo, nem os feriados. Isso faz com que apenas os dias úteis sejam considerados na contagem dos prazos. E que, entendo, é relevante porque isso faz com que o advogado, principalmente, tenha a opção de descanso aos finais de semana e também nas suas férias, porque agora ficou estabelecido que de 20 de dezembro a 20 de janeiro, se eu não estou enganado, acho que é isso, existem as férias que vão ser as férias forenses, onde os prazos ficam suspensos e os advogados terão esse período para o gozo do seu descanso. Então, realmente houve uma significativa modificação, até porque já há alguns anos vem acontecendo essas férias, mas sempre por ordem dos tribunais e não que a lei regulasse. Agora temos uma legislação que realmente definiu esse período de férias e a mesma legislação que alterou a contagem processual, que é muito importante. Também eu vejo que nessa questão de contagem, a gente poderia inserir um outro fator, que é a extinção de alguns recursos, como os embargos infringentes e o agravo retido, que já não existem mais na legislação. Houve uma modificação, embargos infringentes, a grosso modo, era uma possibilidade que havia de recurso quando as decisões dos tribunais, somada à decisão do juiz de primeiro grau ou do juiz que julgou a causa anteriormente, houvesse um empate. E aí poderia se buscar um novo recurso frente ao tribunal que julgou por último, o poder judiciário, o órgão que julgou por último, onde se buscaria uma nova decisão. Isso já não mais existe. Agora, esse recurso é um recurso que deixa de existir. O agravo retido também, que era um recurso onde a parte se resignava contra alguma decisão interlocutória do juiz e fazia um registro desse recurso para que depois ele fosse reiterado quando na apelação ele não existe mais. Agora, obrigatoriamente, essa medida tem que ser feita como, tem que ser feita uma menção na apelação e lá então será apreciada a questão. Mas doutor, mas eu sinceramente acho salutar essas medidas. Sim, elas visam exatamente para tentar mais celer, tornar mais celer o processo. Eu me lembro muito que nas audiências tinha o atal do agravo retido, né? E eu me lembro que recém começando, o agravante se falava e depois falava o agravado. Sim, porque as razões eram já manifestadas naquele momento, né? E aí já tinha a posição do juiz, era uma coisa assim, eu ficava pensando, pô, mas qual é o efeito prático disso tudo, entendeu? Sim, porque o juiz poderia aceitar o agravo, acolher ou não e aí exatamente se dava o agravo retido. Agravo retido. E aí eu ficava pensando, pô, mas se abre um contraditório dentro do contraditório, né? E eu fazendo já crime naquela hora, mas por que que se faz um agravo retido no civil, se abre um contraditório dentro do contraditório e o poder de decisão do juiz, que ele é soberano na decisão, porque dificilmente ele vai mudar a decisão que ele determinou, entendeu? Sim. E daí eu ficava pensando, mas daí vai ser levado ao Tribunal de Justiça. Eu já fiz vários, nunca ganhei nenhum. Por quê? Porque geralmente a soberania do juiz da decisão é que fazia quase o planteu de toda a situação. Não que, veja bem, não que seja, não que tinha sua finalidade prática infundada, mas eu nunca vi, na verdade, a sua real utilidade. Tu conseguiu ter real utilidade naquela época do convite? Não, até entendo que sim, porque às vezes o fato era muito relevante e o tribunal depois vinha, reconsiderava, só que muitas vezes ao reconsiderar ele anulava o processo a partir daquele momento e fazia o que retornasse até lá. E isso realmente trazia um prejuízo para o tempo de duração do processo, sem dúvida. Então, afins de efeito prático, na verdade, isso foi muito salutar. É, na verdade, eu acho que essa não é uma mudança tão significativa, apenas deixa de existir, mas o momento de oferta do motivo que a parte não concorda continua existindo. Claro, pré-existindo. É isso, ele continua existindo, apenas não há aquela possibilidade de imediatamente haver o registro. Houve uma mudança de formalidade, na verdade. Para o senhor que é militante, tantos embargos infringentes que eu até entendia como as vezes salutar, porque dá-se numa câmera com três desembargadores, uma decisão contrária das duas vai para o tribunal pleno, uma câmera especial onde seriam sete ou mais desembargadores, e aí saíram a decisão. O senhor acha que isso aí, para a área civil, também é interessante? Eu acho que é interessante que se limitem um pouco os recursos. É isso que eu queria saber. Nesse aspecto eu concordo e eu acho que é por demais o momento, já passou, já deveria ter acontecido mais cedo isso. Há uma enormidade de recursos que um processo civil permite. E ou nós valorizamos também o judiciário na medida que se, tendo uma decisão de primeiro grau, tendo uma decisão de segundo grau, a não ser em casos especialíssimos, se busque os tribunais superiores, ou então nós vamos ter processos eternos. E que é o que hoje acontece, que é comum nós conversarmos, até porque em outros momentos já trocamos ideia, de fazermos lembranças de processos de 15, 20 anos atrás. Nós que já há mais de 20 anos advogamos, nós temos muitos processos, alguns ainda que nem acabaram. Não acabaram. Desde o início da profissão, né? Sim. Então, realmente, isso é uma coisa impossível, porque como uma parte vai estar satisfeita com o poder, ou com o judiciário, ou com todos, na verdade, com o próprio advogado que milita em seu favor, se nesse período todo não se conseguir uma solução para o processo. E nisso não quer dizer que passa por um mau trabalho do profissional, nem um mau trabalho do juiz, nem do tribunal, mas na verdade são as possibilidades de recursosais que são muito grandes. Há casos, por exemplo, eu tenho casos de processos no Superior Tribunal de Justiça, na verdade, em todos os tribunais superiores, de 3, 4 anos lá que estão parados, sem julgamento pelo excesso de demanda que existe. Então, isso inviabiliza o processo. E depois, ainda, esse processo vai de retornar para ser feita toda uma execução. Isso lá se vão mais alguns anos. Então, realmente, os processos estão se tornando eternos se não houver uma modificação. Ainda acho que há recursos um pouco maiores. Houve também uma outra limitação. Aqui não temos como entrar em detalhes maiores, mas o próprio agravo de instrumento teve uma limitação, que é um recurso que busca atingir essas decisões interlocutórias dos juízes, mas que é muito salutar. Da mesma forma, nós estávamos comentando no embastidor sobre os cadastros inadimplentes. O que o senhor tem de novidade? Isso é verdade. Há possibilidade agora, na medida que a decisão de um processo condene uma parte a indenizar ou a pagar determinado valor, na verdade, a pessoa ser devedor de uma obrigação, que esse devedor seja registrado no cadastro de implentes. Então, isso é, na verdade, uma outra forma de coagir a parte a efetuar o cumprimento da sua obrigação. Isso até então não era possível, a não ser mediante a sentença e aí teríamos que fazer uma série de procedimentos até chegarmos a essa possibilidade. Agora já não. Agora já é uma forma mais ágil e que a gente bem sabe que muitas vezes esse é o caminho mais rápido, digamos assim, para se buscar o ressarcimento de valores na medida e também de outras obrigações que daí venham decorrentes do processo, porque a parte fica obrigada na medida em que há uma limitação de crédito. Então, realmente, isso é um avanço que temos e que talvez possa ser um dos efeitos mais palpáveis, assim, de que venha trazer uma celeridade para o processo. Sim, porque daí se entende-se que aquele que está no nome do SPC... Ou no cartório, através de um protesto, um pontamento de protesto, né? Chega, vamos falar, quer comprar um carro, quer consumir em geral de forma de parcelamento, não haverá condições. Eu não tenho dúvida que isso é um bom remédio, porque a gente se vê nitidamente muitas vezes e eu ficava muito pasmo nisso, que nós entravamos com os processos de execuções, penhorava o carro da pessoa e daqui a pouco nós íamos, não obstante a penhora que estava garantida, ele comprando outro carro. É como se não tivesse uma... como se a lei não existisse para a pessoa. É que na verdade aquela dívida que ele mantinha no processo e que não quitava, não atingia o seu crédito. Não atingia o seu crédito. E agora, na verdade, isso vai acontecer. Isso tudo. Então, isso... esse fato se dando, certamente, aquela pessoa que é devedora vai buscar solucionar a questão, através de um parcelamento, através da quitação, bom, mas vai buscar a solução do processo para que deixe de existir essa dívida que, como as demais dívidas, as pessoas buscam pagar. Sim, isso aí foi uma coisa... foi muito boa e eu vejo assim que, principalmente, aí nós vamos entrar na jurisprudência e ouvir uma decisão na questão de alimentos, principalmente os que têm que dar alimento aos seus filhos, muitas vezes cumpriam, veja, salvo, desejavam ser presos para cumprir a inadimplência em cárcere, saíam satisfeitos. Dizem, ah, eu cumpri, eu não vou pagar mais nada. E aí entra aquela situação, o nome na praça direita ali. Isso, nesse caso também, e agora houve uma modificação, né? Por exemplo, na questão de alimentos, a parte, ao ser presa, ela ficará em regime fechado, não mais no regime semiaberto, que antes ficava, com a possibilidade de sair e ir voltando, apenas dormindo no presídio, em alguns casos, né? Na verdade, fica no regime fechado e, sem dúvida, continua devendo, né? Caso não faça o pagamento nesse período, né? De um a três meses a prisão pode ser determinada, mas passa por um regime muito mais gravoso de cumprimento de pena, não chega a ser uma pena, mas seria uma pena cível, né? Mas é muito mais gravoso do que anteriormente era. Continua sendo, então, uma vez era o depositário infiel, que agora está meio superado até pelas novas convenções, né? Entenda-se que não cabe mais a prisão, né? Não cabe mais, mas aquele que deve o alimento do seu filho, a prisão civil é efetiva aí. Sim, nesse caso, se mantém, inclusive, ficou mais agravada na medida que fica no regime fechado. Então, aí, para quem, aquele que pensa que ter filho é só o prazer de ter um filho e depois não cumprir, está bem a situação... É mais uma medida de que seja pensado bem, tem realmente um planejamento de que ter um filho exige muito mais do que aquele momento de nascer ou mesmo de conceber. Jurisprudência, doutor, o que veio acalhar alguma situação? Olha, tem as questões de jurisprudência, eu acho que nesse aspecto entra interessante, porque na medida em que as decisões vão acontecendo e já houver uma jurisprudência dominante sobre esse tema, os processos podem ser julgados liminarmente utilizando-se dessas decisões. Então, para que se tenha, na verdade, uma mesma linha de decisão dos tribunais e do Poder Judiciário, porque às vezes era comum e todos nós que labutamos aí no direito sabemos que muitas vezes se tinha uma decisão de primeiro grau de uma forma e os tribunais acabavam tendo um entendimento completamente diferente e mesmo com esse entendimento diferente já de conhecimento público, alguns juízes de primeiro grau mantinham a posição intransigente de não seguir aquela linha. Agora já há uma necessidade de que seja cumprido isso. Então, realmente isso facilitará o processo, até porque pode, às vezes, liminarmente julgar na medida que é ajuizado a ação, tendo uma decisão já que se torne pacífica, já pode fazer a sentença liminar, citando essa jurisprudência já dominante e resolvendo a questão. Eu vejo como é interessante, Daniel, tu sabes que há um tempo atrás, a gente, tudo isso que hoje está, nós passamos dessas dificuldades. Eu percebo nitidamente e vou fazer uma congratulação à ordem dos advogados do Brasil, porque nesse sopejo de tu dar esses primeiros esclarecimentos, nós vamos no segundo programa, nós vamos falar mais, eu vejo que a questão das férias forenses e as férias nossas, elas são necessárias. Veja bem, nós não temos folga, nunca tivemos agora que mais ou menos aos poucos principalmente com essa questão dos prazos dos dias úteis, agora teremos os finais de semana. Isso, e ademais, é de ser dito que muitas vezes nós trabalhamos nos movimentos de férias e medidas liminares em questões de soltura ou algum atendimento médico emergencial, a gente não tem folga. Então, isso aí veio pelo menos para dar um tempo aos processos ordinários que os advogados têm. Ordinários. Ou extraordinários vão continuar se trabalhando em regime de plantão. Sim, como sempre foi, né? Como sempre foi. E isso eu acho que foi um grande avanço da OAB, porque a OAB sempre, de certa forma, sempre batalhou. E diversas gestões da OAB buscaram sempre, exatamente, amparar o direito do advogado às férias e a esses descansos. E aí também, creio que também a OAB teve nessa questão dos prazos, de que por que só nós tínhamos que trabalhar sábado e domingo? Quando que, na verdade, muitas vezes, nos grandes partes, nós trabalhamos sábado e domingo, não fomos pagos para isso, né? A gente foi pago por uma estrutura de tempo e nos cobravam isso aí. Então, eu acho que aí o AOB, como sempre, está de parabéns. Eu estou falando aqui nesse programa porque eu vi, na verdade, esse trabalho longínquo da OAB fazer, principalmente na questão de férias. Doutor Daniel, foi uma satisfação você estar aqui no nosso programa e nós vamos fazer, semana que vem, mais pontos sobre o quadro processo civil. Pois não? Não, eu agradeço. E, como eu ia dizendo, como é extenso o tema, é muito difícil a gente alcançar tudo, né? Mas, realmente, são pequenos detalhes, mas eu acho que bem pincelados, né? Nós vamos ver mais detalhes no nosso próximo programa. TV Informativa Aqui o Vale se Vê Aqui im침� реal Aquiimane 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 Aquiimane